Oi meninas, tudo bem? Quanto tempo, né? Eu fiquei algumas semanas sem gravar nenhum vídeo, eu tô com um problema na coluna, foi constatado que eu tô com uma hérnia e dois discos da coluna gasto. Então, passei algumas semanas assim com dor e muita não deu vontade de fazer nenhum, de gravar, de fazer nada. Quem me acompanha no Instagram viu, eu coloquei algumas fotos e até uma foto de dia que eu fui internada e tudo pra fazer o tratamento, não é que eu fiquei internada, mas fui fazer um tratamento. Então, assim, eu estava com vontade nenhuma de gravar vídeo e hoje, assim, já recebi, eu queria agradecer muito a todas as meninas de receber vários e-mails, assim, perguntando como é que eu tava, que eu tava sumida. Então, assim, pra você que me mandou e-mail, que se preocupou comigo, um grande beijo e eu agradeço muito o carinho, tá bom? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, é um vídeo falando sobre alguns pincéis, pincéis básicos. Eu já falei com vocês também que eu não tenho um monte de pincel, até tem alguns pincéis, mas que eu comprei em farmácia, não tenho pincel, assim, da Sigma, o pessoal me perguntava, ou eu mesmo já respondi, que gostaria muito de ter, mas acabei não comprando. E eu entrei em contato com algumas meninas que tinham, uma delas foi até a Drica Mateus e ela me comentou que realmente, às vezes, a gente pode ser taxada. Então, eu levei em conta o preço do pincel, mas se eu fosse taxada, e quanto sairia? Então, resolvi, optei por comprar os pincéis da MAC, obtê-los, porque é caro, eu sei, mas tem um custo-benefício. Então, eu optei por comprar alguns pincéis da MAC, se acontece alguma coisa, eu tô aqui e compro e vou ter o pincel na mão. Enquanto da Sigma, eu ia esperar um tempo, então, eu não tava com muita vontade disso, de ficar esperando e não saber se eu ia ser taxada. A insegurança, eu peguei e falei, não, então eu vou esperar e comprar cada vez um pouquinho. E meu marido também teve dia dos namorados e meu marido me abençoou com alguns pincéis, me deu de presente alguns pincéis. Então, eu tive, eu fui até uma loja da MAC, conversei com alguns vendedores e eles me explicaram o que seria um kit prático, um kit básico e sem, assim, você ter que ter tudo aquilo lá, né? Porque são muitos pincéis, são muitas coisas e eles mesmos falaram que não precisa você ter tudo aquilo. Então, o que eu vou mostrar pra vocês hoje seria um kit básico, que não é um kit, né? Eu mesmo montei algo básico pra aqueles que estão começando, eu quero ter um pincel de qualidade, porque realmente é tudo, não adianta você comprar pincel por comprar. Por exemplo, eu não gosto de nada falsificado, eu prefiro juntar, sabe? Juntar bem o dinheirinho e ir lá e comprar uma coisa boa. Primeiro que você tá só ajudando essa pessoa no que falsifica, a falsificar mais. E se você quer tanto algo de marca, então que você junte, cumpre o de marca, né? Isso é o que eu acho. E uma coisa que você compra falsificada, você não pode exigir qualidade, né? Então, a MAC, MAC mesmo, ela tem uma qualidade muito boa, então, assim, é incomparável a qualidade dela. A Sigma é maravilhosa também, tem outras marcas de pincéis, tem da Bobbi Brown, mas eu preferi os da MAC, então eu prefiro comprar devagarzinho um. Então, o que eu tenho aqui é o que eu tô me virando bem, dá pra mim usar muito esses, com várias make, tudo que eu preciso, tá aqui um bem básico. Claro que, aos poucos, dá pra sempre aumentar um pouquinho mais. Então, assim, ter um bom pincel é muito importante. Não adianta você ter uma maquiagem maravilhosa, um kit de maquiagem da MAC, da Chanel, seja qual for a marca, e não ter um pincel bom, né? Então, vamos lá. Vou começar com... Eu tenho três de face e são cinco, sendo que dois eu tenho o dobro, tá? Eu vou mostrar aqui o primeiro, que é esse aqui, é o 167, que é esse aqui, tá? Ele vem, na parte de cima são cerdas sintéticas e embaixo são cerdas naturais, tá? Ele é um tamanho, assim, muito... tamanho bom pra você pegar, assim. E eu uso muito pra base, tá? Ele tá limpinho hoje, mas normalmente eu uso pra base. Mas você pode usar pra pó, você pode usar pra blush, né? Tem muita gente que gosta de usar ele pra usar blush em creme, por exemplo, porque a pontinha dele é cerdas sintéticas, então você usa mais pra produtos líquidos, cremosos e líquidos, né? Tá? Que são as cerdas sintéticas e as naturais, pra pó. E o sintético, ele faz um acabamento mais pesado, a cobertura dele é melhor, enquanto as cerdas naturais, ele já fala mesmo, cerdas naturais, te dá uma leveza, uma naturalidade na sua maquiagem. Então, esse aqui eu uso a base, vou, né, ponho pontinhos da base, espalho e vou fazendo movimentos circulares na base, né, no rosto com ele, tá? Mas você pode usá-lo também pra pó, pra blush, o que você quiser. Eu uso pra base, tá? O outro que eu tenho é aquele pincel tradicional de base, que é o 190, como eu já falei, com cerdas sintéticas, que é pra líquido ou creme, tá? Eu uso esse pra passar base também, tem muita gente que não gosta, diz que fica marca. Eu passo num lado e volto com ele pra outro lado e em mim não marca, tá? Então, e uso muitas das vezes também pra passar o corretivo, tá? Eu uso muito pra passar o corretivo também. Eu tô juntando pra comprar um próximo, um mesmo de, pra próprio, pra corretivo, mas quando eu uso esse aqui pra base, eu uso esse pra corretivo, e quando eu uso esse aqui mesmo pra corretivo, eu tenho um, pego um paninho, que eu sempre uso uma toalhinha, dou um spray pra limpar mesmo pincéis, e limpo na toalhinha, uso o corretivo de novo, e uso o corretivo, né? Então, mantenho ele limpinho, e ele também é, ele é bom, muito bom pros dois, tá? Então, eu, aquele lá de base, ou esse aqui. O outro é esse aqui, o 168, que é de blush, ou você pode usar também pra, pro contorno, tá? Esse aqui hoje, tá até meio marrom assim, porque eu usei pra contorno. Então, eu uso, ó, dá pra fazer bem o contorno. Ou, como blush também, dá pra você usar. E eu tenho um outro, é, pincel, que é da, que eu comprei na, na Boche, e é, que eu, que eu uso de, pincel de blush, tá? Então, ele assim também é um outro pincel bem prático, é um multi-pincel. Agora eu vou pro rosto, pro, pros olhos, né? Eu acabei de passar, falar o pincel do rosto, agora eu vou pros olhos. O que eu uso muito aqui pros olhos é esse aqui, o 239, que é esse aqui, é de cerdas sintéticas também, que é pra fazer o depósito da sombra, tá? Depósito da sombra, é, cantinho. Isso aqui é pra sombra, você pode usar embaixo também, né? Pra fazer, porque muitas vezes eu uso a sombra e passo a sombra aqui embaixo. Então, ele dá pros dois também. Como ele é cerdas sintéticas, eu poderia usar também, só que eu acho ele muito pequeno, pra, é, corretivo, mas você pode usar o corretivo aqui, no canto do nariz, pra corrigir áreas especiais, então, específicas. Então, você pode usá-lo também como corretivo, porque ele é de serra da sintética, tá? O outro, é, esse aqui é de esfumar, é o 217. Eu uso muito também, é, ele, não é que eu uso muito, mas ele é um esfumado, mas mais, assim, marcante. Se você quer deixar um esfumado bem, assim, é, como é que eu posso falar? Que ele fica bem marcado, na verdade. Então, eu uso, quero marcar mais o canto mais escuro aqui, então, eu uso esse, é, pincel de esfumar. Então, ele, como é cerdas sintéticas, ele já deixa mais marcado. Então, ótimo pra fazer o esfumado marcado. O outro que eu uso também, é pra fazer o delineador, o delineado, né? Que é o 210, que é esse aqui, bem fininho, tá? Tá aqui, tá como é abrir o sol agora, gente. Então, deixa eu ir aqui na parte do sol, tá? É, é pra fazer o, o delineado, tá? Então, porque ele é bem fino, né? Eu vou fazer aqui embaixo. Então, na verdade, ele só serve pra, esse aqui é próprio só pra delinear, tá? É o 210. O outro é o pincel lápis, caneta, lápis, ele tem essa pontinha aqui, tá até com azul, porque eu usei essa maquiagem, lá vem um lápis azul. Então, ela serve pra você fazer o cantinho do olho, né? Botando um, iluminar o canto do olho. Eu coloco sombra aqui embaixo, ou esfumo um pouquinho o lápis que eu coloco. Aqui embaixo eu faço essa marcação. Quando eu quero usar um, um preto e marcar bem assim o meu côncavo, eu uso esse aqui, ó. Ele vai certinho, por ser um lápisinho, ele vai direitinho, né? Outra coisa que dá pra usá-lo também é pra você fazer, passar um iluminador aqui embaixo do olho, uma sombra iluminadora, né? Debaixo da sobrancelha, quer dizer. Então, dá pra você usá-la também. Então, assim, também é um pincel multiuso. É o 219, tá? E o último, e meu queridinho, é esse daqui. É o 224. É um pincel de esfumar, mas com cerdas naturais. Como o nome já fala, cerdas natural, ele te dá um esfumado natural. Ele vem um esfumado, hoje eu fiz com ele. Com esse pincel, ele levanta, ele dá um esfumado assim, bem assombreado. Não fica algo muito marcado, como esse aqui marca, né? Esse aqui já é, eu quero fazer um esfumado pra noite, então eu uso muito esse aqui, porque ele marca bem. E já um esfumado pro dia, uma coisa mais assim, natural, eu uso esse aqui porque ele esfuma muito naturalmente. Fica algo assim, bem natural, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, eu tenho até aqui dois, um de cada um aqui, ó. Esse aqui, que eu tenho o dobro desse e o dobro desse. Às vezes sujo, eu tenho mais um, né? Então, na verdade, seria um... Eu não tenho aqui nenhum pincel de pó, porque esse aqui dá pra você aplicar pó, tá? Eu não tenho todos, como eu falei pra vocês. Eu peguei algo, é... Aquilo que você... O básico do básico. Seria esses pincéis aqui. Então, eu quis mostrar pra vocês os meus pincéis básicos da MAC. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje, eu tô aqui com aquele colar. Vou até levantar aqui, ó. O colar da Cláudia Designer. Lindo esse colar. Ele vem um crucifixo aqui, olha. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site da Cláudia, tá? Pra vocês entrarem e dar uma olhadinha lá nas peças lindas que ela tem. E também na minha coleção que tá lá. Coleção Cristina Veslaes, que tá lá na Cláudia Designer, tá? Que é... O site é www.esquadrãodamodabh.com.br Então, vale a pena você dar uma olhadinha lá. São peças lindas, de muito boa qualidade. Tá bom? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, eu mostrando meus pincéis básicos que eu tenho da MAC. Tá bom? Deu vontade, assim, foi muito bom porque matei a vontade, matei a saudade de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de positivá-lo. E não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal e me ajudar a divulgar o canal, tá bom? Um grande beijão e até o próximo vídeo. Tchau, meninas! Tchau, tchau!